Se você é iniciante na impressão 3D, este vídeo, este Oswaldo Responde 17, é pra você. Vem junto que eu vou responder as principais dúvidas de quem está começando agora nessa tecnologia. E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salsano e essa é a 3D Print Academy. E vamos para mais um Oswaldo Responde. Esse é o número 17. É a série onde eu respondo as principais dúvidas de vocês aqui no YouTube e nas outras redes sociais. E esse é um Oswaldo Responde especial, porque eu quero falar com você, iniciante na impressão 3D. A gente sempre pegou na mão o cara novo, o iniciante, e trouxe para dentro da tecnologia. Mas o tempo foi passando e a gente começou a focar um pouco mais em conteúdos mais avançados. Então fica aqui a minha promessa. Eu vou voltar a fazer conteúdos para você que está começando agora na impressão 3D e quero que você entre da maneira certa nesta tecnologia. E para você que está chegando agora no canal, considere já se inscrever, porque tem muito conteúdo bacana. E também ativa o sininho aí, as notificações, para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Vamos começar então agora nossas perguntas e respostas aqui. Qual o melhor PLA para utilizar? Quem está perguntando é o Rodrigo Mestre. Rodrigo, eu gosto de quatro marcas de PLA basicamente, tá? Printalot, 3D Fila, National 3D e Essam. Essas quatro marcas, para mim, se você estiver utilizando qualquer uma delas, vai dar bom. O PLA de boa qualidade, ele tem algumas características. Primeiro, que ele não vai pipocar, ou seja, ele não tem umidade. Então, quando ele estiver saindo pela extrusora, você não vai ver ele pipocando. Ele vai ter sempre uma boa aderência da primeira camada na mesa, desde que você tenha, obviamente, a sua impressora calibradinha e com o produto certo, para uma boa aderência. Então, não vai ter problema. E você sempre vai usar uma temperatura, digamos, básica. O PLA sempre tem entre 180 e 220, né? O delta de temperatura. Você não vai sair muito disso. Quando tiver que variar a temperatura, é porque o PLA, talvez, enfim, ele não seja de boa qualidade. PLA bom é aquele que funciona sem muito esforço. Vale lembrar que o PLA é o material mais fácil para impressão 3D e é ele que eu recomendo para você que está começando. Próxima pergunta do Wilson Ferreira Jr. Acho que é o Wilson Ferreira Jr. Primeira camada perfeita na Ender 3. Depende do bom nivelamento da mesa, o primeiro ponto. E o segundo ponto é o produto que você vai passar. Eu nivelo a Ender 3 com um bom e velho papelzinho, né? Você vai, coloca o papel entre o bico e a mesa, vai ali apertando o parafuso, soltando, até você sentir uma pressão leve do bico no papel, né? O bico pressionando o papel na mesa. Segundo ponto. Eu gosto de usar no PLA, por exemplo, spray carina. Vai muito bem, dá para usar outros fixadores. Tem o Adere, tem o fixador da National, que é muito bom também. E tem gente que usa PLA até com vidro a 60 graus, olha só, sem passar absolutamente nada e o vidro completamente limpo. Não pode ter gordura dos seus dedos, senão não vai aderir. Isso com PLA. Com ABS 90 a 100 graus, às vezes 110. Não pode deixar a tua impressora aberta, em contato com correntes de ar. Tem toda a questão aí do choque térmico do material. ABS é um pouco mais difícil, tá? Mas você consegue também. Eu imprimo bem com ABS ou com o Adere, ou com o spray da National, ou com cola bastão à base de PVP. Também vai muito bem, usando, obviamente, a temperatura certa da mesa e mantendo também o bom nivelamento. E se você quer saber mais sobre o nivelamento, a gente tem um vídeo da 3D Print Academy, nivelamento de mestre, onde eu ensino você a ter uma primeira camada joinha. São dois vídeos, na verdade. Nivelamento de mestre e primeira camada de mestre. Vou deixar os dois aqui na descrição. Próxima pergunta, vamos lá, do Santiago de Azul. Quando você acha que será o grande boom da impressão 3D? Santiago, e todo mundo que pensa assim também, sinto em dizer para vocês, não vai ter boom. Acontece o seguinte. Tecnologias como a impressão 3D, elas vão acontecendo de maneira gradual, e você vê isso avançando. E geralmente isso acontece de maneira silenciosa, sem que você perceba. E você vê a sociedade usando as novas tecnologias cada vez mais. Se você esperar o boom acontecer, cara, quando você entrar, já vai ter passado o ponto. Eu acho, minha opinião, a hora de entrar é agora. A impressão 3D, ela está crescendo de uma maneira muito rápida aqui no Brasil. Ela está aumentando entre 30% e 50% ao ano. E para você começar agora, eu te recomendo o nosso curso Impressão 3D Total. Somos mais de 2 mil alunos desse curso completamente online, que forma os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. O link da lista de espera para a próxima turma, está aqui na descrição. As vagas, elas se esgotam rapidamente. Então, entra na lista para você ter prioridade para conseguir sua vaga na próxima turma. Vem com a gente que você vai gostar do curso. Próxima pergunta agora é do Rafinho Soares. Que tipo de cola eu uso para colar o PLA? Eu acabei de responder. Bacana. Eu respondi na pergunta anterior. Isso aqui, spray carina comigo funciona muito bem. Mesa de vidro ou então cola bastão também vai muito bem. Mesa a 60 graus e está tudo certo. Outra pergunta aqui do mantos sagrados em portes. Para mim, o único manto sagrado na face da terra é a camisa do Coringão. Qual seria o custo de material para o iniciante? Vou falar os preços aproximados. Um rolo de PLA de 1kg está mais ou menos R$120. Um material de boa qualidade. ABS você já encontra R$90 até um pouco menos. Entre R$90 e R$100 um ABS de boa qualidade. Para o iniciante, eu compraria dois rolos de PLA. Um de cor básica, preto, branco, cinza ou natural. E uma outra cor aí da sua preferência. Ou então, você compra um rolo de PLA e um rolo de ABS para começar. Então, você não vai gastar muito aí do que R$220, R$230. Para começar, acho que está muito bom. Ou dois de PLA ou um de PLA e um de ABS. Vai muito bem. Mais uma pergunta aqui do Caio Péricles. Na verdade, são duas perguntas. É a do Caio Péricles e a do Rodrigo Mestre. Mais uma pergunta do Rodrigo aqui. Eles perguntando como imprimir com duas ou mais cores. Vamos lá. Com um bico. A gente consegue fazer algumas técnicas aí. A técnica da pausa, onde você pausa a impressão no meio dela. Tira o filamento, coloca o outro e continua. Mas aí você tem faixas de cor diferentes. Eu vou deixar também um vídeo. Olha, vídeo não. Uma playlist com impressão 3D colorida. Só de impressão 3D colorida. Para você entender mais sobre esses processos. Tem a pausa. Tem outro que você divide o teu STL em duas ou mais partes. Imprime uma por cima da outra. Também funciona muito bem. Agora, se você quer imprimir peças coloridas. Não só em faixas verticais. Diferentes regiões de maneira horizontal. Diferentes pedaços da peça com cores diferentes. A gente tem que usar um sistema multimaterial como o pallet. Também está na playlist para você entender como é que o pallet funciona. É bem interessante. Você coloca alguns materiais. Ele vai mesclando e posicionando cada cor na região certa da peça. É um sistema complexo, mas que bem acertadinho. Funciona muito bem. Vai na playlist que tem muito conteúdo para você continuar entendendo como imprimir. Consulha impressora, mesmo se ela tiver só uma extrusora. Muito bom. Mais uma pergunta do Jarbas Pessoa Filho. Como garantir uma boa aderência entre camadas? É uma mistura. Aliás, é uma combinação de temperatura, na minha opinião, e velocidade. Quando você imprime muito rápido, você pode ter o que a gente chama de subestrusão. Você não tem material suficiente depositado. A peça enfraquece entre uma camada e outra e você acaba tendo o descolamento, a delaminação. Esse fenômeno, chamado de subestrusão, ele é talvez a principal causa das rachaduras da peça. Isso no PLA. No ABS, essa delaminação pode acontecer por causa das correntes de ar, por causa do choque térmico no material. Por isso que é sempre bom com o ABS ter uma impressora fechada. E aí você vai garantir que, ou vai, talvez, diminuir a chance de ter descolamento entre camadas. Mas sempre respeitando a temperatura certa com a velocidade certa. É sempre uma combinação de velocidade com temperatura. Quanto mais rápido você imprime, mais quente você precisa imprimir para compensar essa fluidez do material e garantir a boa aderência entre as camadas. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais dois vídeos aqui. Se você quer se tornar um profissional de impressão 3D, curso Impressão 3D Total, lista de espera, está aqui já. Desta que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo e te prometo, teremos mais conteúdos para iniciantes. Fica aqui com a gente. Tchau!